Este é o Papagaio de Primata, o seu podcast descontraído sobre assuntos do cotidiano vinculados ao meio ambiente. Uma colaboração entre a Bocain na Biologia da Conservação e pesquisadores que acreditam na comunicação da ciência e na capacitação em prol da conservação da biodiversidade. Eu sou a Lívia Ester e vim aqui te convidar para embarcar conosco nessa viagem. Nessa segunda temporada, escolhemos o papagaio para ser o nosso porta-voz. Aqui, ele vai falar de assuntos do cotidiano onde a ciência está presente, com ênfase no meio ambiente e seu hábitat natural. A gente vê uma amizade especial entre papagaios e humanos. E aqui vamos aprender juntos uma nova forma de falar sobre ciências socioambientais. Neste episódio, temos quatro convidados muito especiais. Eduardo Moreira, ator, diretor, fundador do Grupo Galpão de Teatro. O professor Romeu Cardoso Guimarães, que pesquisa a origem da vida, a formação do código genético e a evolução de redes biológicas. O professor Fabrício Rodrigues dos Santos, biólogo e geneticista, que atua com genética evolutiva de populações humanas e de espécies da biodiversidade brasileira. Além do criador do Instituto Vida Livre, Rochette Seba. Estamos todos embarcados e navegamos em uma expedição que busca desvendar caminhos para a popularização da ciência. Não basta falar a língua do outro. É preciso percorrer rotas ainda pouco exploradas. Estão prontos? Papagaio de Primata Esses dias eu fiquei pensando no tempo. Nesse tempo do relógio, das 24 horas, nos meses, nos anos. É tão difícil compreender como esse tempo passa. Ele passa, passa e a gente nem percebe direito. Mas quando as plumas começam a cair... Ah, foi aí que eu comecei a me interessar de verdade por esse tal de tempo. E eu me esforcei para lembrar do passado, viu? Conceitrei bastante para lembrar da época que eu ainda estava dentro do ovo. Mas aí é querer demais. Mas pode acreditar, tem alguns flashes da época que eu ficava quentinho debaixo da asa da minha mãe. O tempo... Ai, 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 o tempo... Essa minha relação com o tempo foi ficando mais forte. Ainda mais quando eu comecei a tentar entender o porquê de eu estar aqui e agora. De onde eu vim, de onde eu surgir. Por que será que eu sou um papagaio? É difícil acreditar que eu apareci assim do nada. É, primata, acho que eu ando tendo umas crises existenciais. Mas aos poucos fui entendendo que essa pergunta tem tudo a ver com o tempo. Mas não esse tempo que a gente monitora no relógio. É um tempo muito mais longo. Tão longo que mesmo com um papagaio que vive um bocado de tempo é difícil de compreender. É, às vezes eu fico olhando para essas paisagens brasileiras. Tem tanta vida que não é brincadeira. Já me disseram que o Brasil é o país mais biodiverso do mundo. É, mesmo de arrepiar as penugens. Mas eu fico me perguntando, quando é que toda essa vida surgiu? Claro que não sou só eu que tenho esse sentimento não, né? Já teve muita gente impressionada com essa explosão de vida que temos por aqui. E muitos também devem ter perguntado como isso aconteceu. Há um tempo atrás, por exemplo, teve um barbudo famoso, um tal de Charles Darwin. Na época era só um jovem explorador, mas se desmanchou pelas terras brasileiras. O dia se passou deleitosamente. Deleite é, no entanto, um termo fraco para tais transportes de prazer. Tenho caminhado sozinho pela floresta brasileira. Entre multidão, é difícil de dizer que conjunto de objetos é mais impressionante. A exuberância geral da vegetação inclui a vitória, a elegância das gramíneas, a novidade das plantas parasitas, a beleza das flores, o verde lustroso das folhagens. Tudo tende àquele fim. Uma mistura das mais paradoxais de som e silêncio domina as partes menos ensolaradas da floresta. O barulho dos insetos é tão alto que à noite pode se fazer ouvir, mesmo em uma embarcação ancorada a centenas de jardas da praia. E, no entanto, dentro dos recessos da floresta, quando imersos nele, uma paz universal nos parece prevalente. Para uma pessoa com inclinação para a história natural, um dia como este traz um tipo de prazer mais agudo do que ela jamais poderá voltar a sentir. Ah, gente, além de tudo, esse Darwin ainda era um poeta. Se fosse para contar todos os causos desse aí, precisaríamos de uns bons meses de roda de conversa. E foi por causa dele que eu comecei a pensar ainda mais sobre essa relação entre o tempo e a biodiversidade. Fiquei mesmo vidrado com isso. Me contaram que hoje em dia existem mais de um milhão e meio de espécies espalhadas pelo planeta azul. É muito bicho, muita planta. E eu, muito curioso, fui tentando puxar uma informação daqui e outra dali. E fiquei de pena arrepiada quando fui informado que há uns bilhões de anos atrás nem existia vida na Terra. Eita, não é tão fácil assim de imaginar. Lá vem esse tempo traiçoeiro de novo. Se eu não me lembro nem da minha época de ovo, como eu vou compreender o que aconteceu há bilhões de anos atrás? Bem, acho que temos que ter muita calma nessa hora, mas vale o esforço. Não existia vida e pumba. Agora estou aqui, vivo, vivinho. Todo dia trombo com um monte de seres tão vivos quanto eu. Besouro, peixe, mosca, os ratos do porão. Todos aqui compartilhando o tempo da Terra conosco. Mas se teve uma época em que nosso planeta não abrigava nenhum ser vivo, como é que hoje temos tanta diversidade? E nessas horas não tem jeito. Só me vem na cabeça os papos com a naturalista. Ela já me falou de um tal de tempo geológico, de formação dos continentes, dos vulcões. Era difícil de acompanhar. Mas tudo ficou mais claro quando ela começou lá do começo. Falando que era a vida final. Ai, a vida. O que chamamos de vida? Existe coisa mais difícil para se definir? A vida. Todos estamos vivos. E sabemos muito bem o que é isso. A vida é um movimento direcionado. Tudo que é vivo nasce, cresce e morre no seu tempo. Mas aí você pode me perguntar se é assim o fogo está vivo? Ele nasce, cresce, morre e se replica. Mas eu digo não. Para a ciência, precisamos de uma definição mais completa. A vida no planeta Terra é tudo que tem DNA e se auto-replica. Ou seja, para ter vida, o código genético tem que estar presente, tornando possível que cópias de si mesmo apareçam. E isso define o que chamamos de vida. Lembro de uma conversa que eu tive uma vez com o professor Romeu Cardoso Guimarães. Médico e professor da UFMG, que pesquisa a origem da vida, a formação do código genético e evolução de redes biológicas. Compartilho com todos as dificuldades na conceituação. Eu só consegui encaminhar uma resposta quando decidi separar e distinguir os objetos, os seres vivos, de vida, que é o processo que os seres vivos desempenham, um conceito abstrato e complexo. Seres vivos são os sistemas funcionais celulares. A descrição terráquea mínima tem base na constituição nucleoproteica, DNA, RNA e proteínas. Estes são chamados informacionais porque têm sequências organizadas pela evolução. A primeira função no processo vida é o fluxo metabólico. Esta função de se retirar nutrientes e ejetar escórias é impactante sobre os ambientes e resulta em degradação, gerando um importante paradoxo. Temos que estragar o ambiente que nos sustenta. Pois é, para viver temos que gastar energia. E sempre sobra um rejeito desse processo. Sinto dizer, então, viver já gera um impacto no ambiente. Mas então somos lançados à pergunta, o que é o tal do DNA? A sigla significa que se trata de um ácido desoxirribonucleico. Mas isso não explica muito, né? Tá, é uma molécula ácida composta por subunidades com nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Mas é muito mais que isso. O DNA é uma molécula bem complexa que codifica a produção de proteínas, cria estruturas organizadas para sua autorreplicação. E isso permite com que toda essa diversidade que observamos hoje exista, produto de bilhões, sim, bilhões de anos de evolução. Temos que pensar no tempo quando falamos de vida. É preciso se deslocar para um tempo bem distante. Não é um exercício trivial, eu sei. Temos dificuldades de entender. Só um exemplo. Quando somamos um milhão de segundos, chegamos a 11 dias. Mas quando contamos um bilhão de segundos, isso equivale a 31 anos. A diferença é abismal. É, primata, tô meditando pra voltar no tempo. Que difícil você fazer esse exercício. Agora, por exemplo, tô conseguindo voltar só no meu último café da manhã. Passas com semente de girassol. Ai, mas de tanto tentar, acho que eu tô começando a compreender um pouco sobre essas diferentes dimensões temporais. Chegar lá num tempo bem distante. É, nesses dias mesmo parece que a naturalista leu minha mente. Acho que meus anseios existenciais estavam tão evidentes que qualquer um do barco poderia sentir. Demorei um bom tempo pra digerir essa história do que é vida, DNA, proteínas. Mas aí ela foi explicar uma das maiores perguntas da humanidade. Pode acreditar que dá pra pagar a idade também. Mas afinal, como surgiu essa vida? Pra gente entender como a vida surgiu, precisamos voltar lá no começo do começo. Há 4 bilhões de anos atrás. Num tempo em que a Terra era fogo, pedra e pó. E nessa época já tinha água. Muita água. Foi na água que a vida surgiu. Mamãe água. Nesse início, tínhamos na água apenas moléculas inorgânicas simples. Tipo água, metano, amoníaco, com muito nitrogênio, gás carbônico. Mas antes de tentar entender a origem da vida, é bom lembrar de uma das principais descobertas da história da ciência. A teoria da seleção natural. Aquela teoria daquele barbudo, Charles Darwin, e de um outro grande naturalista, o Wallace. Essa teoria fala, os mais adaptados sobrevivem e se reproduzem melhor. É a sobrevivência do mais adaptado. Mas antes de surgir a vida, essa teoria já estava valendo para as moléculas. A sobrevivência do mais estável. Moléculas mais estáveis tendem a permanecer por mais tempo. E a se tornarem mais abundantes. Então, em algum momento, surgiu uma molécula muito estável e capaz de criar cópias de si mesmo. Moléculas que atraem algumas e repelem outras, por suas características químicas. E, de repente, assumem uma configuração que gera cópias idênticas ou complementares. Mas uma vez que isso surgiu, rapidamente essa molécula se espalhou e se tornou dominante. É lógico, não é? Ainda não sabemos exatamente como isso aconteceu, nem como era essa molécula primitiva. Mas a molécula que temos hoje, que tem essas características, é o DNA. E como estamos tratando de uma hipótese de origem da vida, Vamos, por enquanto, chamar esse DNA primitivo de auto-replicante. O sistema surgiu por mecanismo pré-biótico de síntese de proteínas. Proteínas geraram a rede metabólica, incluindo os RNA e, finalmente, o DNA. Nos sistemas presentes, DNA é memória para geração e regeneração via síntese de proteínas intermediada pelos RNAs. A propriedade fundamental e distintiva dos objetos e do processo é a plasticidade, jugo de cintura, a ginga que nos permite driblar as adversidades, sacudir a poeira e dar voltas por cima, assim continuar sobrevivendo. Assim, esses auto-replicantes simples, que hoje chamamos de DNA, foram ganhando organização cada vez mais complexa. De livre no meio em que viviam, passaram para dentro das células, em colônias, em tecidos, em organismos multicelulares, para animais, fungos e plantas. E a diversidade que temos hoje é resultado de 3,8 bilhões de anos de evolução. E todas essas formas convivem juntas na Terra. Esse período equivale a 83% da idade da Terra e 28% da idade do Universo. À medida que essa molécula se multiplicava, as moléculas menores que a compõem foram se tornando mais raras. Então surgiu uma competição entre esses auto-replicantes. Eles foram descobrindo formas de atacar uns aos outros e de se proteger. Então surge um envoltório perfeito para a sua proteção. A membrana celular. Surgiu então o que chamamos hoje de célula. Agora nem tudo é competição. Alguns auto-replicantes se saíram melhor colaborando entre si. E se juntaram. Tanto dentro de uma mesma célula, quanto como conjuntos de células. Aqui temos a sobrevivência dos que melhor colaboram. Assim, derivamos a teoria da seleção natural de A sobrevivência do mais adaptado para A sobrevivência do mais estável para A sobrevivência dos que melhor colaboram. Ah, nessa hora eu estava achando que só eu tinha esse tipo de curiosidade. Sobre a origem da vida e coisa e tal. Mas foi aí que o cozinheiro que estava escutando essa conversa toda logo deu uma boa gargalhada. Essas questões sobre a origem da vida são muito antigas. E faz tempo que os cientistas e os pensadores vêm cozinhando este assunto. Apesar de não termos as informações exatas de como a vida surgiu já evoluímos muito na construção do conhecimento. Eu também já estive bem curioso com isso. E às vezes passava horas no conversa olhando para o céu e questionando sobre a nossa existência. Apesar de morarmos na Terra parte das nossas respostas podem estar no universo. Ficava ali por horas cozinhando a minha própria cuca. E de pensar que há um tempinho atrás falar que a Terra girava em torno do Sol e que não seria o centro do universo já seria um motivo suficiente para ser queimado vivo na fogueira. Pois é, mas eu é que não sou bobo comecei a dar uma estudada nos livros da Naturalista e também passei a assistir uns documentários sobre esses temas. Pelo que eu li e assisti sobre as ideias que foram surgindo duas foram feitas literalmente olhando para o céu. O criacionismo e a cosmogênia. Calma que eu vou explicar. O criacionismo, por exemplo, considera que Deus fez a vida como ela é hoje. Enquanto que a cosmogênia diz que a vida veio do espaço. Caiu na Terra vindo em um meteoro ou algo do gênero. Entretanto, ela não resolve a questão, visto que ela não responde de onde veio e como essa vida se originou no espaço. Duas outras hipóteses foram levantadas. A biogênese e a abiogênese. A abiogênese diz que a vida surgiu da matéria bruta. Inclusive, essa ideia era defendida por aquele filósofo grego famoso, o tal de Aristóteles. E diz que a vida surgiu do nada, de algo inanimado. E hoje sabemos que não faz muito sentido, mas na época fizeram vários experimentos para provar isso. Comprima uma roupa de mulher, suja, com germe de trigo em um vaso. O fermento vindo da camisa, modificado pelo odor dos grãos, transformará em rato o próprio trigo. Essa hipótese até ganhou forças quando foi associada a outra forma possível de surgimento da vida. A abiogênese química. Ela diz que a primeira forma de vida surgiu através da reação química de compostos orgânicos. E aí finalmente veio a biogênese do tal de Louis Pasteur, o mesmo que descobriu o processo de pasteurização do leite, que diz que a vida só poderia surgir de outro ser vivo, através da reprodução. Depois, outros vieram dizendo que é possível formar moléculas percursoras de DNA com a energia dos raios, a partir de amoníaco, metano e água, moléculas presentes na Terra Primitiva. Eu sei que é difícil entender como que de carbono, amoníaco e água surgiu esse tanto de peixe, borboleta, papagaio e primata. Isso é tão improvável, senão louco, né? Mais improvável do que ganhar na loteria. A chance de você ganhar na Mega Sena é de 1 em 50 milhões, mais ou menos. Isso se você jogar, né? Senão a chance é zero. Mas imagina você jogando na loteria várias vezes, todos os dias, por 1 bilhão de anos. Isso até os mais azarados que nem eu, uma hora iam ganhar. Então é mais ou menos isso a evolução da vida. É, já tivemos várias teorias rolando por aí, mas tudo tem sua época, né? A gente tem que entender que, aos poucos, vamos integrando conhecimento. E é visível a nossa evolução nas explicações para esses acontecimentos. E isso é a prova que não temos fome só de comida. A nossa própria evolução é uma alegria e uma maravilha. Porque uma tão curiosa cadeia de acontecimentos provavelmente nunca se repetiria. Mas tendo ocorrido, faz todo o sentido. A contingência é uma licença para participar na história e a nossa psique reage a isso. É, esse cozinheiro fica sempre espionando as conversas, mas eu curto demais as suas intervenções. Dão aquela temperada no papo. E ainda bem que tem coisas que já descartamos como explicação, né? Imagina, receita para criar ratos do nada. Credo! Ah, legal demais essas coisas. Tudo bem improvável de acontecer, mas quando a gente observa bem de pertinho, lá de longe, a gente vê o quanto tudo se encaixa. Só pensando em bilhões de anos para compreender esse processo mesmo. Tô começando a gostar desse passatempo. Bem, por um lado eu ficava muito animado com todas essas revelações, mas por outro me sentia tão pequenininho no meio disso tudo. Uma bolinha de penas quase invisível no meio do oceano. Tô me sentindo meio estranho com essa imensidão dos fatos. Acho que até o cozinheiro e naturalista notaram meu comportamento pensativo e observador. E foi aí que a mestra da embarcação chegou e começou a falar que todos nós temos um papel. Todos nós temos um papel na história da vida. Temos nossas funções biológicas, nossas particularidades. E muitas vezes atuamos sinergicamente. Qualquer pequena ação nossa no mundo pode levar a transformações significativas, o tal do efeito borboleta. Qualquer decisão mínima, algo espontâneo, considerado muitas vezes insignificante, pode gerar uma transformação inesperada no futuro incerto. Sabemos que a energia se dissipa com o tempo. E a Terra é um sistema fechado, com uma quantidade ilimitada de energia. A vida, surgindo aqui, logo, logo, após algumas poucas centenas de milhões de anos, talvez, não teria mais energia para continuar se multiplicando. Foi então que aconteceu algo muito incrível e que permitiu a continuidade da vida na Terra. Surgiu uma célula capaz de capturar a energia do Sol e transformar essa energia em algo palpável. Energia em matéria. Elas começaram a fixar essa energia entre as moléculas de carbono, produzindo açúcar. Estamos falando, sim, da fotossíntese. Esse processo injeta uma nova e gigante energia nos sistemas vivos, a energia solar. Descendentes dessas bactérias fotossintetizantes antigas, que hoje chamamos de algas azuis ou cianobactérias, estão presentes hoje em todo o planeta e em abundância. Nesse processo, suas membranas celulares concentram a energia do Sol e conseguem quebrar a superestável ligação entre as moléculas de água, produzindo como resultado açúcar e oxigênio. Olha que maravilha! As algas azuis são as inventoras da fotossíntese e deviam ganhar o Nobel da evolução por isso. Todos os outros seres que fazem fotossíntese, incluindo todas as outras algas e as plantas, só o fazem porque fizeram amizade com essas cianobactérias. Veja bem essa imagem. Visualiza aqui. Cada célula de cada folha de planta tem centenas, milhares de algo parecido com cianobactérias vivendo lá dentro e fazendo fotossíntese. O que chamamos hoje de cloroplasto nada mais é do que essas cianobactérias incorporadas e vivendo em associação com um novo organismo. Elas, de alguma forma, vivem dentro de células vegetais. E isso já ocorre há pelo menos 1,3 bilhões de anos. E até hoje temos cianobactérias de vida livre e tantas outras vivendo em associação com outros organismos. Caracoles! Que da hora tudo isso! As algas azuis são as inventoras da fotossíntese. Quem diria! Adorei! Ih, que viagem como elas surgiram, né? Bem, eu entendi o que a mestra disse. Que elas foram as primeiras a fazer as fotossíntese. Mas o melhor ainda estava por vir. É incrível demais isso. A evidência mais antiga de vida na Terra é dessas cianobactérias em rochas. São fósseis de 3,8 bilhões de anos. E como se não bastasse, a fotossíntese mudou a estrutura da atmosfera do planeta. Antes, o oxigênio era muito raro. Compunha 0,0001% da atmosfera. Hoje, ele chega a 20%. O acúmulo de oxigênio permitiu o surgimento de organismos que respiram. A respiração é uma forma muito mais eficiente de reutilizar a energia que ficou armazenada naquela molécula de açúcar e foi inventada por outra bactéria, que hoje vive dentro da célula da grande maioria dos seres vivos. As mitocôndrias. E aí, como se não bastasse isso, foi graças a esse tanto de oxigênio na atmosfera que surgiu o ozônio. Esse ozônio se acumula na atmosfera, formando uma camada que protege a superfície da Terra contra a radiação do Sol. Foi só depois do surgimento da camada de ozônio, aproximadamente 500 milhões de anos, que a vida pôde sair do ambiente aquático e colonizar o ambiente terrestre, dando origem a toda essa diversidade que conhecemos hoje fora d'água. Vamos fazer as contas, então. A evidência mais antiga que temos da vida está a 3,8 bilhões de anos. E ela só ocupou os continentes a 500 milhões. Então, a vida passou 3,3 bilhões de anos restrita à água. Veja bem essa conclusão. Quando a vida surgiu, o planeta não tinha condições para que ela se estabelecesse. A própria evolução da vida alterou a atmosfera, a estrutura do planeta e criou condições para sua permanência e diversificação. É, eu não consigo parar de pensar nesse processo complexo, improvável, único, que é o surgimento da vida. Não é à toa que até hoje só temos conhecimento de vida no planeta Terra. Mas sempre fiquei encucado com isso. Aí dei uma sorte danada, porque a naturalista convida às vezes uma outra pesquisadora para nos acompanhar na expedição. E dessa vez, ela chamou um especialista em temas relacionados à evolução e que busca mais informações para montar esse quebra-cabeça. Fazia isso, por incrível que pareça, cavando no chão e procurando por fósseis. A paleontóloga me ajudou muito a começar a montar esse quebra-cabeça de tempo, espaço, vida, evolução. Para falar sobre isso, precisamos pensar na nossa ancestralidade comum. E mesmo aqueles que trabalham a vida toda com evolução, se fazem algumas perguntas. Ainda não encontramos vida em outro planeta, mas vamos pensar nas seguintes possibilidades. A vida surgiu na Terra e só existe aqui. A vida surgiu na Terra e colonizou outros lugares. A vida surgiu em outro lugar e colonizou a Terra. A vida surgiu independentemente, em vários planetas. De todas essas possibilidades, temos algumas certezas. A vida que surgiu na Terra surgiu uma vez só. Vinda de outro planeta ou não, compartilhamos um ancestral comum com todos os seres vivos que existem hoje na Terra. Um professor de evolução que tive na UFMG, o Fabrício Santos, foi quem me explicou pela primeira vez o que é essa tal de ancestralidade. Ancestralidade comum é uma das teses da teoria da evolução biológica e considerada um fato científico. Isso é, temos tantos dados científicos sobre isto que esta é uma conclusão inescapável das evidências. Por exemplo, quando pensamos num ancestral comum de toda a vida, entre bactérias, humanos, plantas, fungos e outras espécies, um ancestral que existiu provavelmente 4 bilhões de anos atrás, podemos verificar que todas elas usam os mesmos 20 aminoácidos codificados no DNA pelas mesmas trincas nucleotídicas que chamamos de códons. Também usamos os mesmos açúcares, os carboidratos aí nas células que poderiam ser diferentes, tanto açúcares quanto aminoácidos, porque existem outros. Além de um grupo básico de ao redor de mil genes que todas essas espécies, os humanos incluídos, temos em nossos genomas. Quando pensamos agora em uma ancestralidade comum mais recente, por exemplo, entre humanos e chimpanzés, cujo ancestral viveu há pouco mais de 6 milhões de anos atrás, então temos muito mais características compartilhadas, praticamente os mesmos 25 mil genes, com poucas diferenças que dão a identidade de cada uma dessas espécies. Mas compartilhamos inúmeras características morfológicas, hormonais, metabólicas e comportamentais que explicam por que somos primatas e nossos parentes mais próximos são os chimpanzés, depois os gorilas e assim por diante, a chegar o ancestral comum com as várias outras espécies. Gente, pelo que é entendido essas histórias, a vida na Terra só surgiu uma vez? Como é que pode? Então, cadê o bico dos macacos? Por que eu não tenho aquele rabo engraçado no mico? Como chegamos à conclusão de que a vida surgiu só uma vez na Terra? A resposta está na ponta do nosso nariz. As nossas relações de parentesco são evidenciadas pelas semelhanças que temos com outros seres vivos. Enxergamos isso quando vemos aquele bebê mais lindo com os olhinhos do pai e a boquinha da mãe e quem sabe o narizinho do avô e o temperamento da tia. Mas isso é fácil de ver, né? Está acontecendo em uma escala muito pequena de tempo, uma escala genealógica. Agora, em uma escala de tempo geológica, ou seja, quando temos que observar as semelhanças entre seres vivos separados por milhões e milhões de anos, essas evidências nem sempre são tão claras. Mas hoje sabemos que compartilhamos evidências de parentesco com todos os outros organismos vivos. Conseguimos ver semelhanças entre nós primatas, pois temos partes semelhantes. Meu nariz se parece com o seu, nossos braços, bocas e pernas, mas também nervos, veias, o coração e o pulmão. Cada parte do corpo, apesar das diferenças, é incrivelmente semelhante entre os nossos. Por isso, o ilustre Theodosius Dubzhansky disse Nada na biologia faz sentido, exceto pela luz da evolução. É bem isso. Tudo na biologia tem que levar em consideração a história evolutiva. A história é a coisa mais importante para entendermos a diversidade. Por meio das semelhanças que guardamos dos nossos antepassados, podemos reconstruir os graus de parentesco entre o todo, entre os indivíduos, entre as espécies, em todos os níveis da nossa árvore da vida. E por incrível que pareça, temos coisas que são semelhantes entre todos os organismos do planeta Terra. E muitas vezes, essas estruturas, órgãos ou partes de um organismo, inclusive, tiveram a mesma origem. Cada parte do seu corpo é uma evidência de relação de parentesco com um conjunto de outros seres vivos, em uma grande hierarquia evolutiva. Veja bem, quais são as suas partes que mostram a relação de parentesco com todos os outros homo sapiens? Pelo que eu me lembro, conseguimos sorrir. Temos um cérebro com lobo frontal. Temos capacidade de planejar ações com objetivos. E por aí vai. Tudo isso é exclusivo da nossa espécie. E não encontramos em mais ninguém. E quando a gente se compara com os outros primatas? Aí, temos unhas no lugar das garras, polegares opositores, redução do aparato olfotório. Já nossos peitos, as glândulas mamárias, são as evidências de um ancestral compartilhado com todos os outros mamíferos. Nossas pernas e braços com todos os outros bichos com quatro patas. Nossa coluna vertebral com todos os outros vertebrados. A presença de célula com todos os outros organismos celulares. E qual é a evidência de ancestralidade entre todos os seres vivos? O DNA. Com a mesma estrutura, forma de replicação, sequências de moléculas, genes. Olha que coisa linda. Cada parte do seu corpo conta uma história da sua ancestralidade. Isso é incrível. Por isso, temos certeza, sem precisar dizer onde a vida surgiu, de que uma vez que a vida surgiu, ela se diversificou. E toda essa diversidade que existe hoje na Terra, surgiu lá atrás. Uma única vez. Fiquei me sentindo um sertão complexo, conectado a tudo que existe nesse barco, nesse mar, nesse planeta Terra. Que doideira essa ancestralidade. Eu sou parente de tudo quanto é vida. Ai, ai. Então, se for assim, vocês primatas são meus primos bem, 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 bem distantes. Nem vou me arriscar a dizer o grau. Mas peraí, se tem esse monte de DNA e vida pra todo lado, como eu sei quando começa e quando termina uma espécie? O que me define como espécie de papagaio, por exemplo? Eu sei que tem várias outras espécies de papagaio por aí. Umas menores, umas maiores, outras com uns bicos diferentes. E lá veio a paleontóloga novamente, trazendo mais explicações bem esclarecedoras. O conceito de espécie ainda é um debate entre cientistas. É preciso entender que, como todos vieram de uma mesma origem, toda a diversidade do mundo está distribuída em um contínuo. As mudanças acontecem sucessivamente, mas é muito difícil de enxergar. E isso não é culpa nossa. Na verdade, tem muito a ver com a maneira na qual o nosso cérebro evoluiu. Quais estímulos ele recebeu. Na savana africana, onde a nossa espécie surgiu e permaneceu por grande parte da sua história, precisávamos enxergar, tocar e sentir de um tamanho médio. Tipo entre uma farpa no dedo e uma montanha, que se movem em uma velocidade média. Tipo entre uma tartaruga e um guepardo. Não tem jeito. Nós carregamos essa história no nosso cérebro. Quando tentamos entender coisas minúsculas, como moléculas, átomos, DNA, ou coisas gigantes, como sistemas solares e o universo, o nosso cérebro dá um bisil. O mesmo para as escalas que o tempo passa. Sabíamos diferenciar o dia da noite, o inverno do verão. Mas quando chegou a velocidade da luz, os milissegundos e os bilhões de anos ficam muito distantes da nossa realidade. É o que chamamos de maldição da mente descontínua. E aí, para tentar facilitar nossa vida, distribuímos as coisas em caixinhas. A maioridade penal, as notas da escola, todas são categorias abstratas. Afinal, quem tira cinco décimos a mais ou a menos do que a nota de corte, não tem muita diferença. Esse costume nos atrapalha a entender os processos evolutivos, o fenômeno de sexualidade humana, o surgimento da vida e por aí vai. Não existe um abismo que separa os herbívoros dos onívoros e dos carnívoros. Quando falamos assim, parece que não tem meio termo. E o conceito de espécie também é um tanto quanto abstrato. Quando os naturalistas biólogos descrevem uma espécie, eles levam em consideração vários critérios. Avaliam estruturas, comparam características morfológicas, estudam as populações que estão isoladas, se elas deixam descendentes férteis. Às vezes, tudo isso ainda não é o suficiente. E por isso a definição de espécie anda sempre em discussão. Mas é sempre bom lembrar que, independente do quão diferentes essas espécies são, a especiação é um processo continuado, de diversificação. E isso não pode ser esquecido. Especiação é definida como o processo de diferenciação populacional, tanto genética quanto fenotípica, ao longo de várias gerações, até um ponto que essas duas populações são consideradas espécies diferentes de acordo com um determinado conceito. Se o conceito de espécie utilizado envolve, por exemplo, o aparecimento de barreiras reprodutivas, então duas espécies serão aquelas cujas populações não conseguem mais se intercruzar porque existem barreiras biológicas entre elas. Isso é, características proteicas, comportamentais, anatômicas e genéticas que impedem o fluxo de genes significativo entre essas duas espécies. O problema é que muitas vezes não temos muitos registros fósseis para mostrar essa continuidade. É muito raro algum bicho ou planta morrer e ficar preservado em um fóssil. A maioria simplesmente decompõe quando morre. Ainda mais em lugares quentes e úmidos, como as florestas. Nesses ambientes, que são os mais diversos, quase não existem registros conservados. Como, por exemplo, da linhagem do Chipazé, que é um macaco da floresta. Só achamos até hoje três dentes de 500 mil anos atrás. Agora, da nossa linhagem de macacos da savana, que tinham muitas espécies diferentes, existem milhares de registros. Aliás, não temos nenhum fóssil para contar a história dos passarinhos das florestas. E isso não significa que eles não evoluíram a partir de ancestrais comuns. Ai, ai, ai. Esse negócio de vida é complexo mesmo. Mas mesmo com essa complexidade toda, será que existe vida mesmo somente no nosso planeta? Ah, não sei não. Será que ela não veio de outro planeta pra cá? Ainda mais com esse papo de jogar na Mega Sena. Considerando o tamanho do universo com milhares de galáxias e um tempo gigante com um universo que parece infinito, acho que é até muito provável que a vida tenha surgido ou venha a surgir em outros lugares do universo. Eu tava fritando a cuca quando a voz da naturalista começou a entrar na lembrança dos meus desvaneios. Então, se a vida surgiu em outro planeta e veio pra cá, ela veio com uma molécula muito simples, alguma precursora de algo que se replica. Pode até ser, mas sabemos que a Terra tinha todas as condições para que essa molécula se formasse aqui mesmo. Então, não faz muito sentido escolher a maneira mais complicada como explicação. Pra que explicar algo de forma mais complexa, se podemos explicar de forma mais simples? Essa é uma tática muito utilizada na ciência. Escolhemos as que precisam do menor número de explicações com menos gasto de energia. Pra aqueles que gostam de olhar o céu e buscar as estrelas, se perguntando se tem algum outro papagaio ou algum outro tipo de primata em alguma outra galáxia, temos uma notícia. Se uma outra molécula autorreplicadora surgiu em outro planeta e foi se tornando mais abundante e mais complexa, assim como Vênus na Terra, provavelmente a vida lá seria tão diferente da daqui que nem a reconheceríamos como vida. Em cada momento, temos uma realidade possível e os fenômenos podem acontecer ou não. Uma coisa nós sabemos. Uma vez que a vida surgiu na Terra e se propagou, ela se espalhou e se multiplicou loucamente. Encontramos esporos de samambaias até na estratosfera. Então, talvez, quem sabe, daqui a alguns milhões de anos, a vida que surgiu aqui possa colonizar e se diversificar em outros planetas. Por que não? Mas, por enquanto, isso é apenas uma ficção. O que sabemos é que a vida que vive na Terra surgiu aqui uma única vez e existe só aqui. Mas, é lógico, continuamos fazendo novas perguntas e procurando novas respostas, né? Recentemente, por exemplo, descobrimos que em volta das estrelas existem outros planetas. Somos feitos de poeira de estrelas. Nós somos uma maneira de o cosmos se autoconhecer. É verdade, né? Somos poeira de estrela. Viemos da mesma origem. Calcega era muito bom para lembrar a gente das coisas. O que sabemos hoje é que alguns planetas podem ter características semelhantes à Terra, por estarem localizados a uma distância específica das estrelas quentes, como o Sol, que os cientistas consideram ser segura para a existência da vida, como no caso do nosso planeta. E pensando que existem trilhões de estrelas só na nossa galáxia, será que em volta de uma delas não existe um planetinha com vida? Vai saber. Por enquanto, sabemos que os outros planetas que conseguimos estudar não têm condições adequadas para a nossa vida. Então, é bom a gente cuidar muito bem desse nosso planetinha azul, único, irrigado com a energia do Sol e todo fértil. Pesquisar o espaço é maravilhoso, é grandioso. Mas antes, precisamos entender e preservar a biodiversidade extraordinária que temos por aqui. Ah, agora eu estou me sentindo leve como uma pluma. Mesmo que nesse meu corpite aqui eu carregue centenas delas. Nunca imaginei que crises existenciais me ensinariam tanto. Eu viajei no tempo, viu? Foi aí que chegou o capitão na cabine para me trazer para o presente. Eu olhei para a cara dele e fiquei pensando. Poxa, ele tem uma face tão diferente da minha. E insisti que nós somos parentes, que viemos todos dessa mesma origem. Tem horas que eu me esqueço do tempo das coisas. Tenho tanta coisa na cabeça quando estou aqui comandando esse barco, mas como capitão tenho que estar com os olhos e os ouvidos sempre atentos. Lembrei esses dias de uns fatos curiosos que aprendi aqui nesse barco e fiquei bem chocado. Apesar da seleção natural ser muito importante, existem momentos em que algo não planejado pode acontecer, acabando com a eficiência das espécies a um determinado ambiente. Esses eventos aleatórios podem causar extinções em massa. Aconteceu lá na época dos dinossauros, com aquele meteoro. Vi uma vez que ele foi o responsável pela extinção de mais de 75% das formas de vida na Terra. Naquele momento não importou tanto estar adaptado a um tipo de ambiente. Quase todo mundo sofreu e a maioria não resistiu. Mas esse impacto trouxe novas possibilidades para outras espécies se darem bem. Os mamíferos diversificaram, por exemplo. E aqui estamos nós outra vez, com essa explosão de biodiversidade. E a cada momento temos a possibilidade de encontrarmos uma realidade diferente. O universo é contingente, incerto. Cada fenômeno pode acontecer ou não. Uma explicação histórica não se baseia em deduções diretas das leis da natureza, mas numa sequência imprevisível de estados anteriores, onde qualquer mudança importante, em qualquer passo da sequência, teria alterado o resultado final. Esse resultado final é, portanto, dependente ou contingente de tudo o que veio antes. A indelével e determinante assinatura da história. Mas o problema é que algo muito grave está acontecendo agora. Nossa espécie é responsável por uma nova extinção em massa. E olha que estamos aqui há muito pouco tempo. Se a história da Terra fosse reduzida a 24 horas, os homo sapiens teriam aparecido nos últimos 3 segundos. É muita mudança para pouco tempo de ação do homem. Alguns podem pensar, ah, então não tem problema existir extinções, já que a vida volta sempre. Será? Não é bem assim. Grupos inteiros foram extintos e nunca mais voltaram. E isso poderia acontecer com o ser humano. Você pode achar essa possibilidade de extinção da nossa espécie pequena. Mas lembre-se que nem sempre fomos os únicos humanoides no planeta. Fiquei incrédulo quando li que outras espécies humanas já habitaram a Terra e foram extintas. Isso mesmo. Várias espécies do nosso gênero. O homo habilis, o homo erectus, o homo neandertalensis. Todos os nossos irmãos mais próximos foram extintos. E ao que tudo indica, fomos responsáveis pela extinção de algumas delas. Isso não seria um sinal para ficarmos atentos? Foi bem perceptível a cara de preocupação do capitão. Mas também a palavra extinção causa calafrios para qualquer amante da vida. Extinção em massa, então? Nossa mãe! Enfim, mas depois de escutar toda essa história, eu acho que a pergunta que devemos fazer é... Como é que vai ficar tudo isso? Eu realmente fico pensando nessa nossa perda acelerada de espécies e no que isso pode significar para nós e para o planeta. Vivemos em um mundo onde a diversidade ecológica encontra-se em redução. Extraímos energia, materiais e organismos da natureza e modificamos as paisagens em proporções que não se sustentam. Essas atividades têm resultado em taxas crescentes de extinção, agradação e perda de sistemas naturais nos quais nossas culturas estão inseridas. Todos os impactos humanos contemporâneos são exponencialmente ampliados pela atual taxa de crescimento da população humana. Nunca houve tantas pessoas como atualmente, e a população provavelmente aumentará nos próximos 50 anos. Os geólogos até reconheceram que estamos em uma nova era, chamada Antropoceno, onde o ser humano está impactando globalmente o clima e as taxas de extinção estão milhares de vezes acima das eras anteriores. É difícil ver que as causas ambientais são relevantes para poucos, mas temos que mostrar o quanto a conservação é importante para a continuidade da vida. Dada a magnitude do impacto da humanidade sobre a Terra, o ensino da conservação deve ser considerado um dos pilares da boa cidadania em qualquer nação. Como capitão, tenho sempre que tentar pensar na frente, no futuro. Recolho as experiências do passado para tentar entender o nosso presente e saber planejar melhor as minhas decisões. É um exercício diário e acho que todos deveriam adotar. Precisamos agir, e é para ontem, porque as consequências podem ser devastadoras. Ver o capitão preocupado me deixou bastante afetado. Eu comecei a ficar até com medo de desaparecer. Afinal, não seria novidade nenhuma. Muitas espécies de papagaios já estão ameaçadas e outras até já foram extintas. Umas porque os locais onde viviam foram destruídos, outras por causa do tráfico feito pelos humanos. Nós precisamos mesmo entender o valor intrínseco que cada vida tem. Enfim, estamos precisando mais de empatia, de real conexão com os nossos parentes espalhados pelo planeta. Eu sou o Rochete Seba, diretor do Instituto Vida Livre, que trabalha com reabilitação e soltura de animais silvestres aqui no Rio de Janeiro. A gente entende que cada animal é uma história própria, cada animal traz um contexto, então existe uma atenção ao indivíduo. Cada indivíduo merece e precisa de atenção e cuidado para poder resgatar a sua vida livre. Porque quando você conhece e interage com os processos e com os serviços de triagem e reabilitação de animais silvestres Brasil afora, a gente vê que esses locais acabam se tornando depósitos de muitos animais que são pouco interessantes aos trabalhos de conservação. E esses animais ficam ocupando eternamente esses locais. Se existe uma demanda de destinação de uma família de gambá, nosso esforço é pela destinação desses gambás. Existe a demanda de uma destinação de uma jiboia? Vamos ajudar essa jiboia. Precisamos ajudar uma coruja preta? Vamos ajudar a coruja preta. E é assim que a gente vai conduzindo o nosso trabalho. O nosso trabalho também fala de conservação das espécies e conservação da biodiversidade. À medida em que a gente faz um trabalho criterioso de recolocar animais em seus biomas de origem, garantindo que não haja invasão, que não haja competição entre as espécies e também com todo um trabalho criterioso que evita a dispersão de doenças no meio. No caminho desse trabalho que a gente conduz, existe a difusão do conhecimento, que é um braço fundamental na conservação das espécies. É impossível a gente conservar sem conhecer. Então, o nosso trabalho acontece muito em divulgar animais que as pessoas conhecem muito pouco. E muitas pessoas desconhecem que dentro da cidade do Rio de Janeiro existe esquilo, existe furão, existe raposa, existe preguiça. Então, é muito importante que a gente consiga conversar sobre isso. Que a gente entenda que as nossas cidades nasceram principalmente no bioma da Mata Atlântica. A conservação da fauna brasileira não está só no Pantanal, na Amazônia ou no Cerrado. Ela está no Brasil inteiro. As cidades também podem ser polos de biodiversidade. E contar essas histórias, tornar os nossos animais conhecidos, é parte desse trabalho. Mas a gente entende também uma visão filosófica do processo. Cada animal solto é um manifesto vivo de vida e liberdade. A gente entende que a soltura de animais é uma mensagem. É uma mensagem de que é importante ser livre. É tão importante ser livre que a gente investe tempo, recurso, trabalho, sentimento, emoção, na soltura de um gambá. Na soltura de um animal que até pode parecer banal. Mas não é banal o trabalho de fazê-lo livre. Quando a gente fala em fazer livre um animal, a gente também está falando da importância de respeitar a liberdade do outro. A liberdade do outro em pensar, em sonhar, em amar, em ser como é. Nosso trabalho é também uma fala e um convite a ser livre. É, cada ser vivo é algo incrível e merece respeito. Mas nunca podemos nos esquecer que vivemos em um pálido ponta azul em meio vazio do cosmos. Somos realmente um grão de areia no universo e é um milagre estarmos aqui. Não pensando em milagre como algo divino, algo inexplicável pelas leis naturais. Mas sim como um acontecimento formidável, estupendo. É maravilhosa a forma como vamos procurando respostas para resolver o enigma da origem e da manutenção da vida no planeta. Mas de certa forma, assim como a tripulação do barco, todos os seres vivos do planeta são importantes. Quando um some, vários processos podem ser comprometidos. Da menor formiga ao maior dos felinos, da mais pequena plantinha, uma vasta palmeira, do papagaio ao primata, todos estamos no mesmo barco. Existem apenas duas maneiras de viver. Uma é como se nada fosse um milagre. A outra é como se tudo fosse um milagre. Ah, primata, espero que tenham gostado das histórias de hoje. Na minha cachola aqui tem um bocado de outras lembranças sobre evolução, sobre vida, e aos poucos com certeza vou resgatando. E por falar em resgatar histórias, está faltando chamar o querido escrivão. Arroi, primata! Nossa, sempre essa minha garganta arranhando. Não posso comer amendoim, que sempre fico com uma casquinha presa. É, olha eu aqui de novo, e de novo por último. Mas os últimos serão os primeiros. Só que não, né minha gente? No nosso caso aqui eu vou sempre aparecer no final. Tudo bem, é pra fechar com chave de ouro. Está na hora de aproveitar mais uma parada no porto pra dar uma olhadela nas anotações do meu já famoso diário de bordo. Deixa eu ver aqui os últimos capítulos. Ah, sim. Uma ilha fora do mapa. Eu queria mesmo é que essa ilha estivesse fora do nosso planeta, viu? Imaginem só uma ilha feita todinha de lixo. Imaginem não, né? Porque infelizmente ela... Digo, elas são reais. Pior é que eu tenho uma listinha na cabeça de um monte de gente que eu queria mandar pra imorar lá. Aposto que todo mundo tenha uma lista parecida. Se bobear, a minha lista e a sua lista nem são tão diferentes assim, não é mesmo? Bom, achei impressionante o tanto de coisa de plástico fabricada pra ser usada apenas uma vez. Sacolas, canudos e até... Glitter! O amado glitter que a gente acha na carteira anos depois do carnaval. Aquele pontinho brilhante no cartão de crédito que você achou semana passada quando ia pagar o motoboy que veio trazer o rango. Em plena pandemia e te deu gatilho. Ele mesmo, que há mais de um ano tava no bigode do seu amigo no auge de uma segunda-feira de carnaval. Como ele foi parar a sua carteira, acho que nem ele mesmo sabe. Bom, a naturalista falou do bloco dos amigos da biologia, o Bom Bloquio. Eu já vi empreendedores e empreendedoras antenadíssimos com a questão do microplástico vendendo glitter biodegradável por lá. Fez um sucesso danado. Fica a dica pra quando tiver carnaval de novo, né? Não custa sonhar, gente. Não me recriminem. E os pops, ou poluentes orgânicos persistentes que causam enorme dano à biodiversidade? De pop eles não tem nada. Horrível. É, uma verdade que o cozinheiro falou é que antigamente as coisas eram mais reutilizáveis, né? Churrasco era sacola de palha e cerveja de garrafa. Retornável. Hoje a gente vai no mercado e se não tomar cuidado sai com duas longnecks em três sacolas de plástico. Santa tartaruga, Batman. É, vocês devem estar escutando o escrivão aqui falando da naturalista, do cozinheiro e talvez estejam se perguntando. Esse pessoal não tem nome, não? Mas é claro que tem. O meu mesmo é Escrivão Pereira de Alamantia. Mas podem me chamar de Escrivão. Cricas pros íntimos. Ah, informação demais. Deixa pra lá. Deixa eu ver aqui. Tem outro capítulo. Nossa, esse foi triste que só. As amargas águas das doces lembranças. Eu sempre tento olhar pras nossas viagens e expedições com o máximo de bom humor e alegria. Mas essa expedição mexeu comigo de verdade. É muito triste ver que muitas vezes os governos ficam calados e omissos na hora que mais precisamos deles. E na hora que podiam ficar calados, dando a falar as negras. É, deixa eu abrir as garrafas que eu coletei ultimamente que eu ganho mais, viu? Elas têm sido um alento nas nossas árduas viagens e muitas vezes tristes expedições. Deixa eu ver aqui. Ah, o Guilherme Correia, o querido capita, falou. Vocês criaram uma nova identidade, um modelo de podcast sobre ciência. Obrigado. Muito bom saber que você está escutando a gente. Daniela Campolina falou. Escutei o EP dos Desastres e achei de uma sensibilidade e envolvimento imensos. Parabéns pelo trabalho. Estou curtindo muito essa guinada do podcast. Já arrasaram. Obrigado, Daniela. Bom saber que você está curtindo essa guinada. É, realmente o barco deu uma bela de uma guinada do ano passado para esse ano e a gente está curtindo demais também. O César Manduca falou. Comecei a escutar recentemente. Estou curtindo bastante. O trabalho de vocês é demais. Valeu, César. Espero que você continue escutando. Nós todos aqui da tripulação esperamos. Continue falando para a gente o que você acha. Tiago Bezuti, amigo de longa data, falou. Ficou lindo demais o episódio do lixo. Obrigado. E a gente está igual pinto no lixo aqui, feliz sabendo que vocês estão gostando e muito feliz com essa interação que tem acontecido. E a Leila Bueno falou. O episódio de Desastres está incrível. Texto excelente, ótima narrativa. Parabéns, Ana Monteiro, Alessandra Pessoa e toda a equipe. Obrigado, Leila. A gente fica muito feliz também de você ter escutado. Bom demais. É isso aí. Era tudo que eu tinha para falar. Por isso, se você é primata, está gostando das nossas histórias e quiser conversar com a gente, envia uma mensagem. Sinal de fumaça, código morse, mensagem de garrafa. Com certeza o escrivão aqui vai dar um jeito de decifrá-la e vai dividir com todos do barco. É isso aí. Até a próxima e falou! Este foi mais um episódio da segunda temporada do Papagaio de Primata. Neste barco, trazemos a ciência de forma contextualizada, sempre buscando falar de assuntos do cotidiano vinculados ao meio ambiente. Quinzenalmente, às sextas-feiras, lançaremos novos episódios. Este roteiro foi idealizado pelo Lucas Perillo, Antônio Cruz, Luísa de Paula e, por mim, Lívia Escher, com a colaboração de todos os pesquisadores que integram o podcast. A nossa equipe é formada por biólogos e biólogas que se comprometem com a popularização das ciências socioambientais. Os personagens da tripulação ganharam vida pela voz de Lucas Perillo, interpretando o papagaio, Luísa de Paula como a naturalista, Laura Romanelli, debutando neste episódio como a paleontóloga, Antônio Cruz no papel de cozinheiro, Ana Monteiro como a mestra do navio, Felipe Fonseca como capitão e o Pedro Taute como escrivão. Contamos com a participação especial do fantástico Eduardo Moreira, ator, diretor e fundador do grupo Galpão de Teatro, para interpretar oito passagens. O relato de Darwin ao chegar ao Brasil, do livro Diário do Beagle, as duas falas sobre contingência e evolução do livro A Vida é Bela, do paleontólogo Stephen Jay Good, as citações de Theodosius Dobzhansky sobre evolução, Carl Sagan sobre a poeira cósmica e de Albert Einstein sobre o milagre, além da receita do rato de Jean-Baptiste Van Elmonte. Eduardo, então, encerra sua participação hoje com um poema de Manuel de Barros. Depois de ter entrado para a rã, para a árvore, para a pedra, meu avô começou a dar germinhos. Queria ter filhos com uma árvore. Meu avô ampliava a solidão. No fim da tarde, nossa mãe aparecia nos fundos do quintal. Meus filhos, o dia já envelheceu. Entrem para dentro. Tivemos ainda duas outras participações especiais, a do professor Romil Cardoso Guimarães, da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, que pesquisa a origem da vida, a formação do código genético e evolução de redes biológicas. E a do Fabrício Rodrigues dos Santos, biólogo e geneticista, professor titular da UFMG, que atua com genética evolutiva de populações humanas e de espécies da biodiversidade brasileira. Os trechos sobre o valor intrínseco da vida foram escritos e narrados por Rochette Seba, criador do Instituto Vida Livre, uma iniciativa incrível que tem a missão de reabilitar e soltar animais silvestres brasileiros em situação de risco, assim como divulgar o conhecimento sobre estes animais. Conheça mais sobre este projeto no site institutovidalivre.org.br. A composição do tema e a edição são da Som do Covasmo. Agradecemos imensamente aos parceiros, amigos e familiares que contribuíram com doações para viabilizar esta etapa de criação do episódio. O nome de todos está no nosso site como forma de agradecimento. Não se esqueça de entrar no nosso site www.biologiadaconservação.com.br barra papagaio de primata. Sempre criamos uma página exclusiva para cada episódio com todas as referências, sugestões de leitura e vídeos complementares. Visite nossa multiplataforma para mais informações sobre ciência, meio ambiente e sociedade. E claro, nós sempre queremos ouvir de você. Está gostando? Tem críticas? Sugestões? Manda um e-mail para a gente no papagaiodeprimata arroba biologiadaconservação.com.br ou deixe seu comentário diretamente na página do episódio. O podcast Papagaio de Primata é organizado pela Bocaina Biologia da Conservação em parceria com pesquisadores que acreditam na comunicação da ciência e na capacitação em prol da conservação da biodiversidade. e na capacitação Obrigado.